Você é guitarrista e toca em banda? Me diz aí, você é daqueles que estuda sentado e toca em pé nos ensaios e nos shows? Uma tendência corriqueira é aquela de estudar sentado e tocar em pé, tanto nos ensaios como nos shows. Isso gera um desconforto total, porque os músculos que você usa quando você está sentado para tocar, para estudar, são outros músculos que você emprega quando você está em pé. Reconfigura toda a estrutura do teu corpo por conta desse diferente posicionamento. Então o que vai acontecer como resultado? Todas aquelas horas a fio que você dedicou aos seus estudos sentados, vai ter aproveitamento zero daquilo nos teus ensaios e nas tuas apresentações. A regra é esta, toca em pé, estuda em pé, toca sentado, estuda sentado, experimenta e depois me diz nos comentários o resultado. Vejo vocês na próxima.